A CIDADE NO BRASIL 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 Vem, vem, vem! Ha, ha! Vocês só vão poder pegar a menina quando poder me vencer. Pode parar cá, pode mosquito, pode mosquito, pode mim Agora sim eu vou conseguir Roxo, roxo, desapareça para mim, e sim! Ganei! Ganei! Eles nunca vão me descer! Yes! Inscreva-se no canal!